O que é a hipótese não comprovada de tolerância seca deste trigo vem sendo utilizado como argumento para sua liberação comercial? Ressalte-se, já temos uma soja com esse mesmo transgênio e ela não é, de fato, tolerante à seca. O fato é que a humanidade tem medo de passar fome, e o trigo é um dos alimentos mais importantes da humanidade. E esse medo de passar fome se associa principalmente à variabilidade climática. A seca é uma ameaça constante, tanto que a irrigação é a tecnologia ainda mais evoluída para evitar essa oscilação de rendimentos. A irrigação prevê ampliação da produtividade e redução da variabilidade dessa produtividade, desse rendimento. A tolerância seca cumpriria uma função semelhante. Infelizmente é falsa. Esse trigo, de fato, ele é tolerante ao glufosinato de amônia. Ele é genotóxico por excelência porque vai carregar resíduos desse veneno que tem sua proibição na comunidade econômica europeia, condicionada às suas características. Genotoxicidade, neurotoxicidade, efeitos sobre o sistema reprodutivo, e vai estar presente no pãozinho de cada dia, na hóstia sagrada das comunhões, nos bolos de festa, nas marcarronadas e nas refeições do dia a dia de todo o nosso povo. Existem mais informações para reforçar os argumentos e o discurso contra o trigo transgênico na página idec.org.br, onde você pode agregar a sua própria interpretação e adesão a esse movimento, e na página contra os agrotóxicos, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, onde sua organização pode se incorporar a este movimento. Aplausos